E aí Murilo Azevedo, eu quero ver eles pegar nós moleque Bota o dedinho pra não machucar, dou um tapinha pra te instigar Vou te chupar no gostoso só pra te fazer gozar Bota o dedinho pra não machucar, dou um tapinha pra te instigar Vou te chupar no gostoso só pra te fazer gozar Filha da puta safada cachorra, hoje tu se contagia Freque só na cabuceta, na ponta da pica Freque só na na buceta, na ponta da pica Filha da puta safada cachorra, hoje tu se contagia Freque só na cabuceta, na ponta da pica Na ponta da pica, na ponta da pica Não vou botar devagar, porque você não é moça Não vou botar devagar, porque você não é moça Fica de quatro, limpe na bunda, que eu vou te botar com força Eu mando assentar, tu senta, eu mando adesito, desce Eu mando assentar, tu senta, eu mando adesito, desce Desce, 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 desce Bota o dedinho pra não machucar, dou um tapinha pra te instigar Vou te chupar no gostoso só pra te fazer gozar Bota o dedinho pra não machucar, dou um tapinha pra te instigar Vou te chupar no gostoso só pra te fazer gozar Filha da puta, safada, cachorra, hoje tu se contagia Freque só na cabuceta, na ponta da pica Freque só na na buceta, na ponta da pica Filha da puta, safada, cachorra, hoje tu se contagia Freque só na cabuceta, na ponta da pica Na ponta da pica, na ponta da pica Não vou botar devagar, porque você não é moça Não vou botar devagar, porque você não é moça Fica de quatro, empina a bunda Que eu vou te botar com força Fica de quatro, empina a bunda Que eu vou te botar com força Fica de quatro, empina a bunda Que eu vou te botar com força Seu mano da sentado, senta Seu mano da descito, desce Seu manda sentado, senta Seu manda descido, desce Desce, 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 desce Desce, 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 desce Desce, 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 desce DJ Dano, só da baranga dela Desce, desce